Eu tinha um cachorro preto Quando me via chegar, dava pulo de contente Quando saía a cavalo, eu levava por companheiro Saía quando na frente, dava pulo de passeio E animar os bandando pras bandas dos três pinheiros Amarrava em meu cavalo pra cuidar dos meus apeiros O cachorro preto do meu pingo era um sentinela, companheiro Aonde eu deixava meu pingo, ele ficava deitado Se algum estranho chegasse meio malintencionado Pra roubar alguma coisa do lombo do meu tostado Esse meu cachorro preto dava conta do recado Você na lida de campo, a sua ajuda era pronta Se algum boi bravo escapaço e meu cachorro dava conta Se cruzava no sozinho, é ali que o bicho se atonta O tempo mais bravo que fosse fazia trocar de conta Esse cachorro morreu, mas tô criando outro igual Muito lindo e corajoso e obediente por sinal Olha eu na capa do pisco, veja que lindo animal É filho do cachorro preto cruzado com um policial O tempo mais bravo que fosse fazia trocar de conta